Bom dia galera, meu nome é Rogério, está no ar mais uma videoaula e hoje a aula é sobre o ciclo menstrual e a ovulação certo? Então vamos entender como funciona o processo menstrual e ovulatório então a primeira coisa que a gente tem que lembrar o ser humano foi feito para reproduzir e essa reprodução está programada de 28 em 28 dias então esse é o ciclo ovulatório menstrual que vocês vão ter então vamos entender o que a gente vai ter nessa imagem aqui então este primeiro gráfico aqui, ele vai representar o que? ele vai representar os hormônios produzidos pelos ovários e um gráfico da sua secreção durante o mês certo? Então que são o estrógeno e a progesterona e esses dois hormônios vão ter ação sobre o endométrio certo? Então eles vão ter ação sobre a camada endometrial sobre o espessamento ou afinamento do endométrio vocês podem perceber aqui que ele tem uma fase que é chamada de menstrual outra que é chamada de proliferativo e uma final que é chamada de secretora então quando acaba uma fase secretora inicia-se outro ciclo menstrual certo? Iniciando-se outra fase proliferativa, etc. então por isso que são ciclos tudo bem? Quando você ouvir falar o nome ciclo menstrual o nome menstrual significa mensal é um mensalão feminino é um coquetel hormonal que deixa vocês doidas então isso é chamado de ciclo mensal então vocês viram aqui que os hormônios dos ovários eles agem sobre o endométrio maravilha! desse outro lado aqui o que a gente tem? a gente tem o mesmo ciclo de 28 dias certo? mas aqui a gente tem os hormônios secretados pela hipófise que são secretados lá no cérebro que são o FSH e o LH esses hormônios eles agem sobre a maturação dos óvulos presentes lá dentro dos ovários certo? resumindo os hormônios hipofisários eles vão agir sobre os ovários os hormônios ovarianos vão agir sobre o endométrio então vamos ver o que acontece aqui primeiro no ciclo ovulatório então o que é o ciclo ovulatório? o ciclo ovulatório é o ciclo de maturação daqueles óvulos que ele tem lá dentro dos ovários então a gente comentou na primeira aula que vocês tem cerca de 100 a 150 mil óvulos em cada ovário e a partir da primeira menstruação que é chamada de menarca até a sua última menstruação que é chamada de menopausa vocês vão ter todo mês o amadurecimento de um óvulo geralmente você amadurece um óvulo do ovário direito no mês no outro mês você amadurece um óvulo do ovário esquerdo e tal geralmente tem esse ciclo aí tudo bem? então vamos entender como que funciona isso aqui então vamos lá se a gente tem um ciclo de 28 dias a gente vai ter que entender que um dos hormônios vai predominar nos 14 primeiros dias e o outro hormônio vai predominar nos 14 últimos dias então olha só que legal aqui eu tenho toda a fase desde o óvulo quando ele está imaturo até a sua liberação lá nas tubas uterinas então eu tenho um ciclo desses óvulos então olha só eu trouxe os óvulos pra vocês aqui então isso aqui é um óvulo e todo óvulo é envolvido por uma capa que é chamada de folículo então todo óvulo tem uma membraninha que é chamada de folículo esse primeiro estágio do óvulo aqui que vocês estão vendo é chamado de ovócito primário que é a mesma coisa que vocês estão vendo aqui se vocês compararem esse desenho eu tenho todo o ciclo do óvulo até a sua morte e aqui a mesma coisa certo? então aqui eu tenho um ovócito primário que é o óvulo imaturo sob a ação do FSH que é chamado hormônio folículo estimulante ele começa a estimular o folículo que é essa membrana que reveste o óvulo quando ele estimula o folículo ele vai transformar esse folículo em um ovócito secundário que é esse segundo aqui que vocês já veem uma estrutura azul nele aqui ó essa estrutura azul é o que? é líquido que está envolvendo o óvulo então tem líquido aqui em volta dele então esse aqui é o ovócito secundário então aquele óvulo imaturo é chamado de ovócito primário e esse ovócito que cresceu um pouquinho e encheu de líquido é chamado de ovócito secundário quando vai chegando próximo do 13º, 14º dia esse ovócito secundário ele cresce mais ele enche mais de líquido e ele é transformado num ovócito chamado terciário que ele é maior, mais volumoso vocês podem ver que o óvulo está aqui dentro então o óvulo está dentro do folículo e esse folículo está enchendo cada vez mais certo? quando esse ovócito aqui que é chamado de ovócito terciário ele atinge a sua maturidade esse ovócito terciário também é chamado de folículo de graaf o folículo de graaf quando chega aqui no 13º, 14º dia vocês podem observar aqui que quem predomina nos 14 primeiros dias e amadurece o folículo é o hormônio FSH certo? e ele tem uma ação estimulante sobre a formação do estrógeno então vocês podem ver que na primeira parte do ciclo nos 14 primeiros dias vocês tem o FSH estimulando aquele óvulo a se amadurecer e vocês tem o estrógeno aumentando a espessura do endométrio então vocês podem ver que a partir do primeiro dia do ciclo menstrual aqui você começa a ter a liberação do estrógeno então esse vermelhinho aqui é o sanguinho então a partir do primeiro dia do ciclo menstrual você começa a liberar estrógeno e aí aquele estrógeno ele vai aumentando a espessura do endométrio então na primeira fase do ciclo ovulatório menstrual a gente tem o que? a liberação de FSH e estrógeno tudo bem? e aí quando você chegar aqui no 14º dia onde vai ocorrer a ovulação ocorre um pico de LH então o hormônio luteinizante que é o LH também é secretado pela hipófise ele vai ter um pico e esse pico de LH que vai dar ele fragiliza aquela membrana folicular ou seja, aquele folículo de grave vai acontecer o que? estoura pronto, estoura essa estouradinha foi ridícula então ele estoura e aí ele libera o óvulo certo? quando ele libera o óvulo ele libera esse óvulo para as tubas uterinas como você pode ver que acontece no 14º dia aqui ó eu tenho a liberação do óvulo para as tubas para esse óvulo ser fecundado por um espermatozoide que vai vindo aqui então esse pico de LH que fragiliza essa membrana folicular e liberta o óvulo para ser fecundado lá nas tubas uterinas e depois que esse folículo de grafita vazio ele vai formar uma estrutura nos 14 últimos dias chamada corpo lúteo o corpo lúteo ou corpo amarelo ele vai ser responsável pela produção de progesterona e a progesterona vai ser responsável pelo aumento da espessura do endométrio nos 14 últimos dias do seu ciclo então olha que legal você tem a ovulação você tem a ovulação para que? para libertar o óvulo nas tubas uterinas esse óvulo ser fecundado depois que esse óvulo foi libertado esse folículo de grafita vazio forma o corpo lúteo o corpo lúteo o corpo lúteo é responsável pela produção principalmente de progesterona que vocês podem ver que nos 14 primeiros dias ela vem bem baixinha e depois do 14º ela atinge um pico e aí ela vai aumentando a espessura e vascularização do endométrio vocês podem ver que o endométrio aqui está espessado e aqui ele está bem fininho então isso aqui é o endométrio pós-menstruação isso aqui é o endométrio pós-ovulação então depois que ocorre a ovulação e aquele óvulo for fecundado então se aquele óvulo for fecundado ele vai migrar pelas tubas uterinas até o útero onde ele se implanta na parede do endométrio espessado certo? e vascularizado num processo chamado nidação que é quando aquele óvulo vai grudar na parede do endométrio e vai começar a formar aquele embrião tudo bem? então o endométrio posteriormente formará a placenta que vai conferir nutrição para o desenvolvimento da criança dentro do útero a partir do 14º dia ocorre a formação do corpo lúteo e aumento da progesterona para ocorrer o engrossamento do endométrio aí a gente vai ter duas coisas que podem acontecer primeiro se ocorrer a fecundação daquele óvulo que for liberado ele vai migrar aqui pelas tubas uterinas até o útero e vai ocorrer a nidação então quando ocorrer a nidação então ocorre o processo de gravidez então quando ocorrer a gravidez o corpo lúteo vai ser mantido então conforme o corpo lúteo é mantido você mantém altas as concentrações de progesterona e estrógeno então mantendo altas as concentrações de progesterona e estrógeno você mantém o endométrio espessado e isso vai formar a placenta posteriormente tudo bem? então isso vai ocorrer se ocorrer a gravidez se não ocorrer a gravidez ou seja se aquele óvulo vier até aqui e não for fecundado por um espermatozoide vai acontecer esse processo aqui o corpo lúteo regride numa estrutura chamada corpo albicans certo? então o corpo lúteo vai morrer e vai formar essa estruturazinha aqui que é o corpo albicans é o corpo branco então se aquele corpo lúteo regredir até o ponto de corpo albicans vai ocorrer uma queda abrupta nas concentrações de estrógeno e progesterona e aí vai ocorrer a menstruação ou seja vai ocorrer a descamação daquela camada de endométrio que estava espessada esperando aquele óvulo fecundado para ocorrer a anidação então se ocorrer a fecundação você vai manter elevados os níveis hormonais para manter o endométrio espessado se não ocorrer você vai ter a regressão do corpo lúteo em corpo albicans e ocorre a queda de estrógeno e progesterona descamando o endométrio e esse endométrio será liberado na forma de menstruação que vocês estão vendo o sanguinho aqui de novo então aí você vai ter a descamação do endométrio aqui o processo da menstruação e aí ele descama deixa o endométrio bem fininho e aí você vai iniciar um outro ciclo então por isso que é chamado de ciclo menstrual aí você está se perguntando não é de 28 dias mas estudaram zilhões de mulheres pelo mundo e a maioria delas tem esse ciclo entre 28 e 29 dias beleza galera então isso aqui foi para vocês entenderem como que ocorre esse coquetel hormonal que gera o seu ciclo menstrual e o seu ciclo ovulatório importantíssimos no seu processo reprodutivo beleza galera muito obrigado pela paciência pela colaboração e por assistir esse vídeo se esse vídeo te ajudou em alguma coisa e você aprendeu alguma coisa dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo para as pessoas verem as aulas que eu estou fazendo se inscreve aí na página do youtube e curte a página do face para você receber as minhas atualizações beleza galera muito obrigado pela paciência pela colaboração e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo